HAPPY BIRTHDAY TO YOU! HAPPY BIRTHDAY TO YOU! MAD DRIVING TOO LATER! There's a reserve here for you! Yes! Hello! 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 Welcome to another new video! I'm very calm here. It's nice to sit here. And now, this time, it's the dinner that sits there in the middle. And we're from the other side, so it's a bit different. There's a lot of girls who fix it in the wedding. Yes! Yes! And now, we're going to take a lot of pictures. I'm going to take a lot of pictures. to take a card can be quite difficult. But now, next day, we're going to get water. I'm going to get water. It's a lot. Because it's also something you need to think about when you come here. You can't drink water directly from the crane. And you can't look at all the water that's in the water. Yeah, it's not a lot of pictures. It's not a lot of pictures. It's not a lot of pictures. You need to look at the kore. So that no one has just filled on and put it in the water. It's a lot of pictures. What are we doing here? Yes! Honestly, this water is quite good. Yeah, it's really good. It's pretty clean and clean. I think. I don't know anything. But we looked after this water before, we didn't see it. I have a little fat in my face. I think I'm getting sick. Eu estou chegando agora para a casa que eu cresci. Isso vai ser divertido para ver. Eu ouvi que tem uma escola aqui, mas... Vamos ver. Eu tenho esses dois com a minha guia. Tchau. Tchau, tchau. Sobre o bambu não há muito. Eu não encontrei. Tia próxima. Tem um bambu. Energia. Até a próxima. Semana. O que eu acho. Abre o deus parece. Abre o deussea. Abre do dente. Abre do deusagens. Vamos lá, porque foi muito tempo para ele. Ele tirou de nós, do safari. Vai para bateria E vamos fazer parqueira aqui Vamos fazer parqueira aqui Olha aqui Eu acho que seria mais fácil Mas é isso não Para encontrar sua casa Mas vamos continuar a procurar Eu vou perguntar Vamos fazer parqueira Você vai ficar bem Váter! Tem muito vater aqui Eu não vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer muito melhor Olha o vatnante aqui Eu me esqueci Mas a guia disse não Eu não tenho Eu não estou meia de memória Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso O que é isso? Esses são as brancas Descursos Deu porquê Não vamos fazer isso Como você está? Vamos lá Vamos lá Vamos cá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá. Mas não é o meu irmão, mas é minha mãe. Vamos lá. Aqui está o bairro. Aqui está o bairro. Aqui está o bairro. Vamos lá e vamos ver o bairro. Como eu cresceu. Aqui está o bairro eu cresceu. Mas, provavelmente, não tem nada que se conhece, além dessa porta e da sala de galder. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Dei olhem, pula até Pixa honra E aí, oi, eu acho que é isso Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não 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 Não, não, não